Pesados compatriotas, apresento hoje a segunda parte da série sobre Getúlio, chamada Getúlio Vargas, Trabalho e Indústria. Trabalho e Indústria foram eixos centrais da construção nacional liderada por Getúlio Vargas, tanto porque o trabalhismo foi o nome que recebeu a ideologia política, a corrente política que surgiu a partir das práticas de governo iniciadas com a Revolução de 30, iniciadas por Getúlio Vargas na presidência. E foram fundamentadas, uma vez, que dizem respeito às bases da construção física do país. O que é o trabalhismo propriamente dito? O trabalhismo do Getúlio não era o trabalhismo inglês. Por que o trabalhismo inglês surgiu num país em que a indústria já estava consolidada? Primeiro surgiu a Revolução Industrial e depois o trabalhismo na Inglaterra. Na Inglaterra foi assim. No Brasil, não. No Brasil, o trabalhismo surge junto com a Revolução Industrial justamente para fazê-la. Mas fazê-la de uma forma própria, fazê-la incorporando os trabalhadores ao partilhamento das riquezas produzidas com um processo de industrialização, o que não aconteceu na Inglaterra. Então, na Inglaterra, primeiro surgiu a Revolução Industrial, parte de uma base extremamente exploratória dos trabalhadores, como é sabido. E depois veio o trabalhismo como a organização dos trabalhadores para reivindicar uma maior participação política, uma maior participação nas riquezas produzidas. Mas o trabalhismo inglês surgiu com uma base industrial já pronta, com a Inglaterra já desenvolvida enquanto potência industrial, enquanto potência capitalista. No Brasil, não. No Brasil, o trabalhismo surge justamente para desenvolver o país, para valorizar e engrandecer o trabalho nacional, criando e distribuindo riquezas dentro do país, aperfeiçoando a capacidade do povo brasileiro de se tornar autossuficiente. Daí que a industrialização, entendida como desenvolvimento técnico, como a forma que adquire o desenvolvimento técnico na modernidade, bem como a proteção legal aos trabalhadores, eram os pilares do trabalhismo. Não existe trabalhismo na concepção de Vargas sem essa dupla dinâmica, desenvolvimento e proteção social aos trabalhadores pela lei, pela força do Estado. O Estado interferindo nas relações entre capital e trabalho para promover a harmonia social entre as partes. O que o Vargas queria e efetivamente fez foi uma revolução industrial propriamente brasileira, típica do Brasil, com base nas características naturais, geográficas e sociais do Brasil, de forma a elevar a produtividade do trabalho no Brasil e manter as nossas riquezas naturais, as riquezas naturais brasileiras dentro do nosso país, para elas serem industrializadas aqui dentro, de modo que não dependêssemos da importação de mais ninguém. O objetivo era formar um Brasil autossuficiente, um Brasil que utilizasse esse vasto território, essa vasta potencialidade populacional, essa vasta população que tem e já tinha e pode ter muito mais, aproveitar tudo isso para construir uma base industrial que fizesse com que o Brasil produzisse tudo aquilo que precisasse, elevando o nível das necessidades. Então, o Brasil se desenvolveria e distribuiria. Um duplo funcionamento, um duplo mecanismo que estaria unificado numa só estratégia política, numa só concepção de política e de Brasil conduzida por Getúlio. A revolução industrial que aconteceria aqui dentro, através dessa política, dessa concepção, seria acompanhada da dignificação dos trabalhadores. Sem exploração aviurtante, verificada nas revoluções industriais europeias. A extrema exploração do trabalho não seria necessária para o aumento da produtividade. E nisso aí vem um entendimento genial do Getúlio, que ele compartilhava com grandes autores clássicos da economia política, como o Adam Smith, como o Karl Marx, que entendiam que a produtividade do trabalho multiplica-se não com o simples prolongamento e a intensificação da jornada de trabalho, que é uma característica de formas de produção arcaicas e primitivas, como a escravidão. Mas o desenvolvimento ocorre, o aumento da produtividade, ocorre justamente com a sofisticação das técnicas e dos meios de produção empregados, que ampliam a divisão do trabalho, gerando mais funções ocupacionais, complexificando a trama produtiva, gerando assim mais empregos, mais produtividade, aumentando o volume de riquezas produzidas, aumentando a quantidade e a qualidade das habilidades envolvidas para a produção. Então, nesse sentido, Getúlio deu saltos fundamentais para o Brasil superar o nefasto legado da escravidão, superar esse legado de um capitalismo onde um empresariado pouco inovador procura aumentar seus lucros, explorando mais os trabalhadores e não investindo em tecnologia. Nós vemos isso até hoje. Quando falamos que o trabalhador brasileiro é pouco produtivo, é claro que é pouco produtivo porque os meios de produção no Brasil ainda são primitivos e estão se tornando cada vez mais primitivos à medida que o país se desindustrializa. O cara que corta cana ali, ele pode passar a vida toda dele cortando cana. Uma máquina cortadeira de cana vai ser mais produtiva do que um trabalhador trabalhando naquelas condições precárias a vida toda. Então, não é que o trabalhador seja vagabundo, o empresário brasileiro, muitos, não digo todos, mas muitos, acham que a baixa produtividade é porque o trabalhador brasileiro é preguiçoso, é vagabundo. Não é nada disso, é porque os meios de produção são primários, são primitivos. Então, uma máquina cortadeira, uma hora de trabalho de máquina cortadeira é muito mais produtiva do que uma vida toda de um cortador de cana trabalhando. O cara pode se matar, literalmente, de trabalhar, mas nunca vai ser tão produtivo quanto uma máquina. Então, para aumentar a produtividade é preciso elevar o nível dos meios de produção. E para elevar o nível dos meios de produção precisa haver desenvolvimento, precisa haver industrialização, precisa haver sofisticação dos meios de produção. Isso só se faz através de uma revolução industrial para que o país produza suas próprias máquinas, seus próprios equipamentos e não dependa de importar de outros países. E foi exatamente isso que o Getúlio queria fazer. Então, a produtividade do trabalho no Brasil na era Vargas aumenta exponencialmente porque aumentou a complexidade dos meios de produção envolvidos. E, ao mesmo tempo, quando aumenta essa complexidade, o trabalhador não precisa ser tão explorado. A jornada de trabalho dele, inclusive, pode ser reduzida, tanto é que o Vargas instituiu oito horas diárias de trabalho nas indústrias e o Brasil e o país se industrializou imensamente. Antes, o trabalhador podia ficar vinte horas trabalhando, era permitido que o trabalhador trabalhasse vinte horas diárias e a produtividade era muito menor. Com Vargas, com desenvolvimento, o trabalhador passou a trabalhar oito horas diárias e a produtividade aumentou muito porque os meios de produção aumentaram, porque o Estado brasileiro passou a intervir nas relações de trabalho para forçar os empresários a adotarem métodos de produção mais avançados. O próprio Estado investiu nisso, entrou diretamente através de empresas estatais, como nós vamos ver aqui, para aumentar a complexidade econômica e produtiva do Brasil como um todo. E foi uma revolução, de fato. Getúlio iniciou uma revolução industrial, mas uma revolução industrial sem aquele pandemônio social que havia na Inglaterra do século XIX e que se notabilizou lamentavelmente. Por exemplo, a gente leu Capital do Marx, existe uma descrição profunda das condições precárias, precaríssimas de vida. os livros lá do... Aí tem lá livros como Oliver Twist, Charles Gick, o autor inglês lá, os livros do Charles Gick, Oliver Twist, David Corpfield, Grandes Esperanças, enfim, todos esses livros se retratam muito bem essas condições precárias de vida da revolução industrial inglesa. Emílio Zola, o Germinar, a mesma coisa. O que Getúlio queria evitar era isso, era aquela situação. Getúlio queria a indústria, mas não queria a exploração. Daí que ele iniciou a revolução industrial do Brasil com a proteção social ao trabalho simultaneamente. Ou seja, o Brasil teria o melhor da revolução industrial dos europeus sem o pior. O Brasil ganharia dos dois lados. Na Europa, a proteção social só veio muito depois da revolução industrial. No Brasil, ela começa junto. Isso se deve à iniciativa política de Getúlio Vargas e do grupo político que estava com ele e que fundamentou as bases do que se chama de trabalhismo. Mas não é o trabalhismo da Tabata Amaral, não, tá, gente? É trabalhismo de verdade. É trabalhismo de Getúlio. É trabalhismo brasileiro. É trabalhismo de Getúlio. É trabalhismo de Alberto Pasqualini. É trabalhismo de Darcy Ribeiro, de Lionel Brizola. Mas, né, esquece Tabata Amaral. Tabata Amaral é o trabalhismo que o Leman quer. Tabata Amaral é o contrário de qualquer coisa que se possa chamar de trabalhismo dentro do Brasil. Tabata Amaral não é trabalhista aqui nem em lugar nenhum. Mas, aqui que não é mesmo. Então, e essa dupla tarefa de promover uma revolução industrial pelo desenvolvimento e promover uma revolução social pela criação de direitos sociais e direitos trabalhistas, isso foi a superação, o início do caminho de superação da obra da escravidão no Brasil. Então, ninguém fez mais para acabar com a obra da escravidão no Brasil que Getúlio Vargas. E a ordem política e social iniciada pela era Vargas um sistema industrial de bem-estar social, por assim dizer, equiparável nas condições brasileiras ao que os países mais desenvolvidos vinham construindo na mesma época, era em tudo contrário à ordem escravocrata e neocolonial até então vigente. E para tornar essa nova ordem possível, Getúlio reformou o Estado para que ele servisse ao desenvolvimento e à harmonia nas relações entre capital e trabalho. Seria o Estado que impulsionaria a industrialização, sempre ele, sempre assim, Getúlio entendeu muito bem isso, o setor privado em si não gera o volume de transformação estruturais necessárias para o país dar um salto qualitativo nos seus termos de desenvolvimento. Quem tem que fazer isso é a instância superior de coordenação das sociedades nacionais que é o Estado. Então, Getúlio botou o Estado para servir o desenvolvimento, para liderar a industrialização do Brasil. Nesse sentido, Getúlio fez corretíssimo. Entendeu muito bem o que é o Estado, é do Estado que partem as iniciativas de desenvolvimento. Isso é no Brasil e isso é em qualquer outro lugar do mundo. O Brasil não seria diferente e Getúlio foi quem impulsionou isso aqui no Brasil. José Bonifácio já queria fazer isso na época da independência, depois teve a década de 1850 que o Império ensaiou algumas tentativas nisso, o rescaldo da tarifa Alves Branco que criava um certo protecionismo e permitiu o visconde de Mauá emergir, enfim, essas coisas. Mas é sempre o Estado. Mas o impulso mesmo de industrialização que quem deu no Brasil foi o Estado a partir do Getúlio. Um Estado que foi completamente modificado porque o Estado até o Getúlio era o Estado basicamente do Tomé de Souza, basicamente vigilância e repressão, judiciário e polícia. Era esse o Estado que se formou na ordem colonial e que vigorou basicamente até Getúlio. Claro, houve gente que quis reverter isso, teve Tiradentes, teve José Bonifácio, até mesmo alguns ministros de Dom Pedro II fizeram isso, Arthur Bernardi na década de 1920 também, mas quem efetivamente sai do plano das intenções e coloca no plano da realidade foi Getúlio, depois da Revolução de 30, com a Revolução de 30. Então seria o Estado que lideraria essa industrialização e modificaria a estrutura econômica do país para abrir caminhos de negócios industriais no setor privado, inclusive, porque é parte dessas mudanças estruturais que inclusive se abrem novas rotas de investimentos e de oportunidades para o setor privado. Então, onde antes não havia nada, não havia empresa nenhuma e ninguém se interessava, onde antes era um fim do mundo, Getúlio foi lá e colocou uma Petrobras, por exemplo. E a partir dali gerou toda uma demanda por serviços, por máquinas, por equipamentos que antes não existia e essa demanda fez com que muitos empresários, empreendedores, vissem que era um bom negócio produzir aquelas máquinas, aqueles equipamentos para a Petrobras. Então, é a partir da iniciativa do Estado que se criam oportunidades para o setor privado. Onde antes não tinha nada, o Estado cria toda uma demanda. E é a partir dessa demanda que estimula as pessoas que têm dinheiro a aplicar o seu dinheiro em atividades produtivas para atender a essa demanda. Então, o chamado efeito multiplicador, os efeitos de arrasto do desenvolvimento. Mas quem dá o pontapé é o Estado. E o Getúlio fez o Estado dar esse pontapé. O Getúlio organizou o Estado para dar esse pontapé. E assim aumentou muito a empregabilidade formal com carteira de trabalho e direitos trabalhistas. É claro que isso não foi uma coisa assim de repente. O Brasil não virou uma Suécia de repente. E nem viraria. Muito maior, com muito mais gente, com outras questões, com outros desafios. A Suécia tem planejamento de política industrial, tem órgão do Estado para planejar a política industrial desde o século XVII. O Estado incentiva a indústria desde o século XVI. Desde os vikings ali que eles já têm mineração e siderurgia, por exemplo. Então eles têm um histórico muito mais profundo que a gente. Mas quem deu esse passo para começar alguma coisa aqui no Brasil foi o Getúlio. É claro que aquela massa não foi absolutamente absorvida porque isso é um processo contínuo para o Brasil se tornar um país generoso para todos e a gente deveria ter pelo menos um século de era Vargas. Mas as mudanças profundas começaram na era Vargas. Tanto que poucos de nós estaríamos aqui ou sequer teríamos nascido se não fossem essas mudanças estruturais promovidas por Vargas. Porque até então o que se tinha era a situação que o Alberto Torres descreveu muito bem no seu livro problema nacional brasileiro em 1914 uma massa de famintos despencando de fome na rua. Era essa a situação do Brasil até então. Claro, o Brasil não tinha produção, não produzia nada, não tinha oportunidade, não tinha nada, nada, absolutamente nada. Era uma terra de ninguém, uma terra de Malboro. Foi o Getúlio que pegou isso e criou um Estado para transformar essa gigantesca terra de Malboro numa nação, num país com todo o imenso potencial que esse país tem. Porque esse país não tem um país com mais potencial que o Brasil no mundo. Então tem que aproveitar esse potencial. E esse aproveitamento depende de uma condição política, depende de uma orientação política que é o Estado que tem que dar. E foi o Getúlio que deu essa orientação. Mas é claro, é claro que enfrentou oposição. E uma das manifestações com que essa oposição se manifestou foi dizer que os direitos trabalhistas criados por Getúlio eram cópia da Carta do Lavoro. Pelo amor de Deus, isso é ensinado nas escolas, nas universidades, geração após geração uma mentira. Uma mentira contada mil vezes se torna uma verdade, mas não deixa de ser uma mentira e por isso que tem que ser desmistificada. Os direitos trabalhistas criados pelo Getúlio não tem nada a ver com a Carta do Lavoro do Mussolini. Até porque a Carta do Lavoro não instituía salário mínimo, deixava a cargo das negociações entre os empregadores e os empregados. Era o acordado sobre o legislado. Na CLT do Getúlio, não. O salário mínimo era instituído por lei. É claro que havia salário mínimo para o Estado. O salário mínimo não era o mesmo em todo o país, mas era um salário mínimo bom. O valor médio no país do salário mínimo era de cerca de... Quando ele começou em 40, ele era cerca de 800 reais em preços de 2016. Era um preço bom. A gente está falando do preço médio. Em São Paulo, por exemplo, era mais de 1.200 reais. Imagina, 1.200 reais em preços de 2016 em São Paulo em 1940. O trabalhador não era rico, não vivia em luxo, não vivia em ostentação, mas tinha dignidade, tinha o seu conforto, tinha as suas oportunidades, podia alimentar os seus filhos, podia alimentar a sua mulher, não chegava em casa de mãos abanando, falando, querida, filhote, vamos passar fome de novo. Não, não era assim. Getúlio fez com que não fosse mais assim, porque antes do Getúlio era assim e com o Getúlio deixou de ser. Infelizmente, está voltando a ser. Agora, por quê? Porque a Era Vargas, como o Fernando Henrique falou, foi enterrada. O Fernando Henrique falou que veio para enterrar a Era Vargas. Só que enterrar a Era Vargas é enterrar o que veio com a Era Vargas, que é enterrar a industrialização, enterrar o direito de trabalho. E se quando se enterra a industrialização e a proteção social, aí volta o quê? Volta a escravidão, que é o que a gente está vendo. Outro dia, vendo notícia aí, o trabalho infantil disparando nessa pandemia. Aí, que coisa. O trabalho infantil que sempre veio reduzindo ao longo das últimas décadas, junto com o desenvolvimento do país, que melhorava a condição de vida dos pais e tornava o trabalho infantil dispensável. Isso hoje está sendo revertido. Então, as crianças estão tendo que voltar para trabalhar, trabalhar em condições extremamente exploratórias. De fato, a Era Vargas está sendo desmontada. Tanto que as crianças estão deixando de brincar e estão tendo que voltar para trabalhar. Isso é efeito da Era Vargas. O Fernando Henrique é um canalha. Ele ajudou a fazer isso. Estamos voltando à época da escravidão. Estamos voltando à República Velha. O que de pior tinha no Império, na República Velha, na Colônia. Então, estamos voltando aí. Estamos virando uma colônia. Não estamos mais vivendo para ali. Estamos vivendo para atender as demandas dos outros países que mandam aqui. Todo mundo manda aqui, menos a gente. A China manda aqui, Estados Unidos manda aqui, Noruega manda aqui. É um país merda como a Noruega manda aqui dentro e a gente não manda nada. Então, isso é o quê? Isso é a colônia. Isso é efeito da colonização. E um povo que é colonizado é um povo que é escravizado. Porque não é o outro que vai dignificar a gente. Não é um outro país, uma outra potência que vai dignificar a gente. Eles só querem chegar aqui e pegar o riminério, pegar o que interessa para a indústria dele e levar embora e tchau. Sem pagar nada para a gente, sem nem olhar para a nossa cara, sem nem dar um bom dia. E a gente está voltando a essa situação. E essa situação se manifesta, por exemplo, no aumento do trabalho infantil. O trabalho infantil antes que foi proibido por Getúlio, que antes era permitido. As fábricas empregavam prioritariamente crianças e mulheres, jovens e crianças. E foi o Getúlio que acabou com isso. E isso vinha diminuindo por conta das políticas de desenvolvimento geradas pelo Getúlio na direita de desvalorização do trabalho e das indústrias nacionais, do desenvolvimento com proteção social, revolução industrial com revolução social. Enterrando a Era Vagre, enterra-se tudo isso e estamos voltando para a situação lamentável da qual vínhamos saindo. mas que ter sido enterrada e a gente acaba lamentavelmente voltando. E o Fernando Henrique ainda chama isso de modernidade. Modernidade só se for modernidade escravocrata que ele quer. Então, a gente tem que... O Geisel falou muito bem na entrevista que ele deu lá para os dois professores lá na entrevista que está no livro publicado pela FGV. eu não quero que o Brasil seja moderno, eu não quero que o Brasil seja desenvolvido. E é exatamente isso. Modernidade é uma questão superficial. Modernidade é o desdobramento, mas a base é o desenvolvimento. É o desenvolvimento que cria oportunidade, é o desenvolvimento que muda estruturas, é o desenvolvimento que permite com que as pessoas tenham uma qualidade de vida, que tenham uma boa vida e aí a modernidade vem depois se as pessoas quiserem. Aí é uma outra questão. Mas a base é o desenvolvimento que foi essa base que Getúlio construiu a partir da reorganização do Estado pela Revolução de 30. E as leis trabalhistas, a CLT, é uma dimensão desse processo de desenvolvimento. Porque o Getúlio queria um desenvolvimento que fosse integrado, não só o desenvolvimento industrial, mas o desenvolvimento social, de forma que um alimentasse o outro. Então, as leis trabalhistas foram pensadas para proteger o trabalho nacional, ou seja, pensadas para proteger o trabalhador e as empresas. E foram criadas essas leis trabalhistas observando, não o fascismo, mas observando o legado de proteção ao trabalho dos governos positivistas do Rio Grande do Sul, do qual Getúlio Vargas participou, do qual ele cresceu. Ele viu de perto, ele era do Rio Grande do Sul, então ele viu tudo isso sendo construído. desde lá, a Constituição do Júlio de Castilhos, de Constituição Gaúcha, de 1891, escrita pelo próprio punho do Júlio de Castilhos, que determinava que todo direito, toda garantia assegurada aos funcionários públicos seriam estendidas aos demais trabalhadores. Como os funcionários públicos, em geral, tinham mais garantias naquele momento, então tudo isso foi sendo estendido para os trabalhadores comuns. E isso explica porque os positivistas ficaram no governo do Rio Grande do Sul praticamente a Primeira República inteira. E contaram com o apoio do povo para enfrentar os maragatos que eram os oligarcas, os distancieros, os liberais que queriam acabar com essas garantias, que queriam ultrafederalismo, que queriam enfraquecer o poder executivo, que queriam, enfim, queriam o que o Fernando Henrique e o Bolsonaro querem. Então, Júlio de Castilhos ganhou apoio popular e o Júlio Vargas viu isso. O Júlio Vargas não era castilista, ele estava lá nesse meio ali, ele absorveu, ele não tinha nada de Mussolini, o Vargas não estava nem aí para o Mussolini, claro, olhava para a Itália, via lá algumas coisas acontecendo, mas isso não fez a cabeça dele. O que fez a cabeça dele foi o meio em que ele cresceu, o meio de castilismo, de executivo forte para proteger os trabalhadores e assegurar a participação do povo nas decisões políticas, uma vez que o Castilhos convocava plebiscitos para instituir decisões políticas de peso. Nesse caso, o Castilhos olhou para a Suíça, para o modelo republicano e suíço. Então, enfim, outra influência do Getúlio para a criação dos direitos trabalhistas foram as propostas defendidas pelo Arão Reis, um economista que influenciou bastante Vargas, diz inclusive que era o livro deles, de economia política, contabilidade e finanças do Arão Reis em que constam essas propostas, era o livro de cabeceira do Vargas. Então, o Vargas lia isso, absorveu tudo isso e isso constituiu o ideário deles e tantos outros que estavam ali, não era só o Vargas, eram muitos ali. Você teve a influência do tenentismo também, o tenentismo que reivindicava a reforma agrária, que reivindicava a distribuição da propriedade e função social da propriedade, o Estado garantindo dignidade, garantindo moradia, garantindo direitos básicos aos cidadãos comuns. Isso eram reivindicações do tenentismo, o movimento dos tenentes, que foi um dos fatores que levaram à Revolução de 30. Houve forte participação tenentista na Revolução de 30 e muitos deles foram incorporados no governo do Getúlio. então você teve positivismo, você teve tenentismo, e também teve as experiências de direitos sociais ocorridas na Europa como um todo, onde essas questões já estavam sendo discutidas 100 anos depois da industrialização, essas questões começaram a ser discutidas lá e é claro que teve um impacto aqui, mas foi em toda a Europa, não foi só na Itália, na questão do fascismo, antes do fascismo na Itália já se discutia isso, o Giolitti já tinha criado alguns direitos trabalhistas na Itália, se eu não me engano alguma regulamentação do trabalho de menores, de mulheres, salário, maternidade, tudo isso o Giolitti já tinha colocado as quiférias também, se eu não me engano, e essas questões do seguro de saúde, teve as reformas do Bismarck na Alemanha no século XIX que foram pioneiras, se sentindo, instituindo seguro de saúde, seguro doença, instituindo, seria uma forma de aposentadoria, que depois foram sucedidas com experiências similares na Oceania, na Austrália, na Nova Zelândia, também pelo final do século XIX, também, início do século XX, e essas discussões estavam na Europa, na França, com toda uma tradição do pensamento social, também discutir isso profundamente, e é claro que isso impactava no Brasil, e o Getúlio estava vendo isso, tinha um movimento progressista nos Estados Unidos que levantava essas questões também de proteção ao trabalho, tudo mais, então, o que tudo tem a ver com o fascismo? Nada, não tem nada a ver com o fascismo, mas isso também influenciou o Getúlio, teve as experiências de direitos sociais também na Argentina e no Uruguai, também, que influenciaram bastante o Getúlio, gaúcho, criado na fronteira, então, tudo isso aí, tudo isso aí, influenciou a formação do trabalhismo brasileiro, não tem nada de fascismo, esqueça o Mussolini, fascismo, absolutamente, absolutamente nada a ver, se houve alguns pontos de concordância, porque eles viviam na mesma época, discutiam as mesmas coisas, mas, se tem esses pontos de concordância, também o Mussolini, ele também devia dar bom dia ali, porque ele dava bom dia, o Getúlio também dava bom dia com os dois, com os dois eram amigos desde criancinha, não tem nada a ver isso, que um era cópia do outro, enfim, além de que é uma extrema viralatice isso, nós temos as nossas próprias referências, nós temos a nossa própria formação, não somos cuspidos, escarrados de ninguém, nós somos nós, nós temos a nossa história muito específica, não somos cópia, não somos legado de ninguém, e é fora também as recomendações da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que foi criada logo após o final da Primeira Guerra Mundial e que já recomendava a todos os países a criação de direitos trabalhistas, férias, salário mínimo, décimo terceiro, Regulamentação do Trabalho de Menores e Mulheres e Aposentadorias são as coisas todas, então havia um organismo internacional da Liga das Nações, que era a ONU da época, para recomendar a questão dos direitos trabalhistas, ou seja, até a ONU da época recomendava isso, então o que tem a ver com o fascismo? Não tem nada a ver, e tanto não tem nada a ver com o fascismo que participaram da redação das leis trabalhistas de vários socialistas, como Joaquim Pimenta, Evaristo Moraes, e também empresários progressistas, como o empresário paulista George Street, que apoiou os grevistas de 1917, em São Paulo, foi um dos poucos, talvez o único empresário que tenha apoiado os grevistas, que reconheceu a justiça das reivindicações grevistas, e que o George Street também se notabilizou por construir vilas operárias para os seus trabalhadores, onde eles podiam morar com dignidade, com decência, com todas as condições e infraestruturas necessárias para os trabalhadores e suas famílias viverem bem, então o George Street era um empresário progressista, avançado, o George Street era a antítese do velho da Havan, o George Street era um empresário de fato, não era um senhor de escravo, e o George Street também participou da redação das leis trabalhistas, o que o George Street tinha a ver com o fascismo? não tinha absolutamente nada a ver, Roberto Simonsen também participou, empresário nacionalista, ícone do desenvolvimentismo brasileiro, que travou uma bela discussão com o ultraliberal Eugênio Goudin, defendendo a necessidade do planejamento estatal para o desenvolvimento industrial, o Roberto Simonsen deu deslavada no Eugênio Goudin, que ficou repetindo de falar, esse ataque pessoal, adiome, o Roberto Simonsen foi e mostrou ali provas empíricas daquilo, deu uma contribuição e tanto, e o Roberto Simonsen participou da redação das leis trabalhistas também, ele apoiava as leis trabalhistas também, então vamos tirar essa coisa de fascismo da cabeça, que a nossa CLT não tem absolutamente nada a ver com a carta do Olavoro, tanto é que a nossa CLT tinha mais de 100 páginas e a carta do Olavoro é um pedaço de papel com uma página só, a carta do Olavoro é um cascunho num papel higiênico, a CLT, que é um código trabalhista de verdade, digno do Brasil, digno do tamanho da grandeza que o Brasil tem, e nada se compara com o Mussolini, tem nada a ver. E a questão de trabalho e indústria que eu estou abordando aqui, era tão prioritária para o Getúlio que logo nos primeiros dias do seu governo, em 30, o Getúlio criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio altamente prioritários, incorporando em uma mesma estrutura todos os interesses ligados à economia real, mas, como o próprio nome do Ministério diz, colocando o trabalho em primeiro lugar e o comércio, que é justamente o que não produz riqueza, em último. e com a indústria como intermediária de ambos, trabalho em primeiro, indústria no meio e comércio. Ou seja, a indústria viria em segundo lugar, a indústria não seria nem prioritária, a prioritária seria o trabalho. O trabalho era a dimensão prioritária, por isso que aqui na apresentação eu coloquei, trabalho é indústria, porque, para o Getúlio, o trabalho era altamente prioritário, até porque sem trabalho não haveria indústria. Então, o trabalho era a base de tudo. Nesse ponto, o Getúlio concorda com Marx, com todos os economistas políticos clássicos, trabalho é fonte de geração de riqueza. E a indústria é a intermediária entre o trabalho e o comércio, porque o comércio vai distribuir por meio de troca monetária os produtos do trabalho, gerados com trabalho. Então, a coisa que é comercializada, uma garrafa d'água, por exemplo, para ser produzida precisou de trabalho. Mas esse trabalho foi feito numa indústria. Então, ela chegou a ser comercializada porque houve um trabalho que foi processado pelos meios industriais. Então, só nesse nome do Ministério de Trabalho, Indústria e Comércio, o Getúlio já tem toda uma concepção muito correta de interpretação dos fenômenos econômicos e sociais. O trabalho vem primeiro, é a base, é mediatizado pela indústria para produzir produtos que serão comercializados, serão distribuídos via trocas monetárias para o comércio. Então, só o nome do Ministério já tem toda uma concepção econômica e social envolvida. Muito profunda e muito correta como estamos vendo aqui. Ou seja, Getúlio institucionalizou no nome de um Ministério todo um programa político-econômico. Genial, fenomenal. E esse Ministério foi criado logo nos primeiros dias de governo dele. E percebam que não tem finanças. Trabalho, indústria e comércio são as dimensões da economia real, da economia física e não da especulação. Não tem finanças. Ou seja, o Brasil deveria, a economia nacional brasileira deveria se organizar de acordo com os elementos físicos, e não com elementos especulativos. Então, o Getúlio já estava excluindo a agiotagem, já estava excluindo a especulação, o rentismo, o financiamento. O Brasil seria um país voltado para o trabalho, a indústria e o comércio, não para a especulação. As pessoas precisam para comer, para sobreviver, para viver bem, elas precisam de trabalho, de indústria e de comércio. Não precisa de financiamento. Então, só esse nome já tem toda uma concepção de política econômica que o Getúlio viria a adotar. E desde que o Getúlio foi candidato pela Aliança Liberal em 1929, ele já falava em criar a indústria de base e às vezes trabalhistas simultaneamente. Então, isso já era uma coisa programática dele. Na verdade, desde que ele era estudante de direito, ele já falava disso. Mas como candidato em 1929, ele já trazia essa questão à baila, à tona. alguém pode perguntar aí, como é que o Getúlio pensava em conseguir as dívidas, os recursos para iniciar esse processo de industrialização com justiça social? para obter as dívidas para tanto, ele cancelou unilateralmente as dívidas com os bancos dos Estados Unidos e da Inglaterra. Após uma auditoria, o Getúlio nacionalizou as companhias de seguro e criou a lei anti-usura que impunha uma taxa máxima de cobrança de juros das empresas e dos consumidores. Ou seja, Getúlio jogou pesado contra o colonialismo da dívida. Getúlio rompeu os vínculos coloniais de endividamento que mantinham o Brasil subordinado ao mundo anglo-saxão. Getúlio rompeu com isso bilateralmente, falando que não vou pagar nada. E ficou por isso mesmo. Getúlio faz o Brasil ser soberano. O Brasil era de fato soberano com Getúlio. Ele era de fato soberano porque ele tinha autonomia sobre o seu rumo, sobre o seu destino. Não estava subordinado a ninguém. No segundo governo Getúlio, na década de 50, ele criou o Banco do Nordeste para disponibilizar crédito ao desenvolvimento regional dessa região que ainda estava muito atrasada. O Nordeste sempre foi uma prioridade para Getúlio, a Chesp. A Chesp foi criada pelo Getúlio ainda no Estado Novo. Houve toda uma série de projetos de desenvolvimento para o Nordeste Getúlio, sendo o gaúcho sempre viu o Brasil como uma unidade, uma unidade que deveria ser interligada. Esse desenvolvimento concentrado em São Paulo que veio a partir de JK, justamente veio a partir de JK, porque com Getúlio não estava acontecendo, com Getúlio a industrialização era mais distribuída ao longo do país. Não à toa o Getúlio era muito benquisto, muito amado no Nordeste. A memória dele perdura de forma positiva até hoje. e toda essa ênfase na indústria de base é fundamental. O que é a indústria de base? A indústria de base é a mineração, é a siderurgia, é o petróleo, é a metalurgia e como o próprio nome diz, a indústria de base produz as condições básicas para criar um parque industrial mais avançado, para avançar nas indústrias de bens de capital, de equipamentos, de máquinas, e também de bens de consumo, que é o que a gente consome. Garrafa, caneta, automóvel, computador, essas coisas. Isso é bens de consumo. Por isso, e para fazer essa indústria de base, porque se você não tiver indústria de base você não avança na produção de bens de capital e bens de consumo. Para você produzir para você produzir um automóvel você precisa de aço. Quem vai produzir o aço é a siderurgia. Se não tiver aço não tem automóvel. Para você produzir uma garrafa PET você precisa de petróleo. Você precisa de uma indústria petroquímica. Isso é indústria de base. Depois vai ganhar forma de plástico. Mas para chegar ao plástico tem que passar pela indústria do petróleo. fertilizante para a agricultura tem que passar pelo petróleo. Tudo isso é indústria de base. Justamente forma a base para você avançar nos outros degraus da industrialização. A intenção do Getúlio era que o Brasil se industrializasse em todos esses âmbitos. O Brasil construiu um parque industrial nacional próprio tanto de bens de capital quanto de bens de consumo. O Brasil não importasse nada de ninguém. E para que o Brasil não importasse nada ninguém tinha que começar primeiro pela base pela indústria de base. E para começar pela indústria de base era preciso ter soberania sobre os recursos naturais do país porque você só vai ter a siderurgia e a indústria do petróleo e o país é soberano sobre as suas minas sobre as suas jazidas sobre o que ele tem naturalmente o que a natureza conferiu por direito natural e esse direito ser humano pela organização política da sociedade nacional para fazer valer aquele recurso que está disponível na sua natureza e aproveitar para si fazer valer para si e aproveitar para si e por isso que Getúlio nacionalizou todas as minas jazidas com o código de minas de 1934 que foi incorporado depois na constituição de 1934 o código de minas um código exemplar que deve ser recuperado foi a partir desse código de minas que foi possível ao governo do Getúlio expulsar o especulador de minas estadunidense Percival Farquhar o Percival Farquhar ele tinha ele tinha concessões que que remontavam a década de 1910 do Brasil concessões extremamente privilegiadas e que garantia que ele pegasse o minério e levasse embora do país para produzir ácido no país dele nos Estados Unidos o Arthur Bernardes brecou bastante isso mas quem expulsou ele de fato do Brasil foi o Getúlio e a Itabira Iron que era o empreendimento do Percival Farquhar foi liquidado e para explorar as minas da cidade de Itabira em Minas Gerais foi criada a Vale do Rio Doce aí o Getúlio criou a Vale do Rio Doce em 1942 para explorar as minas de ferro de Itabira onde o Farquhar estabelecer antes as suas atividades com a Itabira Iron e a mineração tinha como propósito fornecer a siderurgia brasileira e não a de outros países o ferro necessário para a produção de aço aqui dentro com capital e trabalho nacionais então a criação da Vale do Rio Doce serviu para que o minério de ferro existente no Brasil não saísse do Brasil mas ficasse aqui dentro para ser transformado em aço e daí ser transformado em aço seria transformado em máquinas seria transformado em equipamentos e transformando em máquinas transformando em equipamentos serviria para a produção de outros itens ou seja a partir da soberania sobre as minas seria possível o Brasil conseguir toda uma soberania sobre a sua indústria como um todo mas para isso o ferro tinha que ficar aqui dentro não podia ser exportado não pode fazer o que a Vale depois de privatizada voltou a fazer a Vale depois de privatizada passou a exportar o minério bruto ou seja a exporta o minério bruto para a China a China a China esperta inteligente claro a China transforma aquele minério em aço lá com o capital e o trabalho deles e enriquece lá ou seja a exportação de minério a exportação de minério beneficia o outro país beneficia o país importador não o país exportador empobrece o país exportador privado o país exportador das condições para ele ter uma indústria própria e ele alimenta a indústria do outro país o Japão também o Brasil exporta muito minério de ferro para o Japão ou seja está subsidiando a siderurgia do Japão e não está financiando a própria siderurgia não está financiando a própria industrialização são absurdos tem que mudar a concepção de trabalho em indústria tudo permanece atual até hoje então tem que tem que mudar essa posição que a gente tem hoje de exportar em natura o minério tem que ficar aqui dentro para ser industrializado aqui dentro para ter valor agregado aqui dentro e servir de base de pontapé para toda a construção das cadeias produtivas que o Brasil precisa para se autoabastecer com seus próprios produtos com seu próprio trabalho comer o pão com o suor do seu rosto então isso é soberano e isso é pensar o Brasil independente se é tudo de fato pensou e a criação da Vale do Rio Doce serviu para isso para quem não sabe inclusive essa questão da soberania sobre as minas para incrementar uma indústria siderúrgica nacional isso era a ideia do José Bonifácio José Bonifácio lutou por isso no Brasil lutou por isso em Portugal antes de fazer a independência isso era um dos pontos centrais do projeto do José Bonifácio que era mineralogista e tinha isso bastante claro o José Bonifácio ficou maravilhado quando ele foi para a Suécia quando ele morou na Suécia e viu que na Suécia era proibido exportar exportar ferro a Suécia era um grande produtor de ferro era proibido exportar ferro porque todo ferro produzido na Suécia tinha que ser utilizado pelas siderurgias na Suécia isso no século XVIII e o José Bonifácio ficou maravilhado com isso é por isso que a Suécia é um país extremamente desenvolvido e Portugal não é porque Portugal exporta o seu minério de ferro e não faz a sua siderurgia tanto que quando José Bonifácio foi intendente de minas em Portugal ele reabriu várias minas siderúrgicas que tinham sido fechadas antes mas não adiantou nada porque depois os sucessores fecharam tudo e quando ele volta para o Brasil para fazer a independência isso era um dos pontos centrais do projeto dele de nacionalizar as minas de estatizar as minas para que o ferro e os outros minérios daqui do Brasil servissem para a indústria aqui dentro não fosse exportado não à toa o cara foi preso foi deportado foi expulso era odiado pelas oligarquias claro não à toa ele era odiado pela Marquesa de Santos porque o que é Marquesa de Santos fazer Marquesa de Santos era lobista de interesses estrangeiros e uma das grandes jogatinas uma das grandes negociatas que ela fez foi intermediar com a corte isso depois que José Bonifácio tinha sido expulso foi intermediar com a corte para um amigo dela que era dono de minas que tinha minas de ferro pudesse vender para os ingleses aí ela ganhou uma comissão com isso ou seja a Marquesa de Santos era uma entreguista Marquesa de Santos queria ganhar dinheiro entregando as minas de ferro do país para os ingleses ajudando a entregar ajudando os amigos dela a entregar as minas de ferro para os ingleses é claro que a Marquesa de Santos odiava o José Bonifácio porque o José Bonifácio não queria que essa gente sequer ficasse dentro do Brasil José Bonifácio queria um Brasil para os brasileiros mas o projeto dele só veio a ser realizado com Getúlio Vargas e a criação da Vale do Rio Doce juntamente com o projeto de construção da siderurgia brasileira porque as coisas vieram juntas tanto é que junto com a criação da Vale do Rio Doce veio a criação da CSN também a CSN foi a contrapartida exigida pelo Getúlio pelo apoio aos Estados Unidos na Segunda Guerra e foi com a Companhia Siderúrgica Nacional a CSN em Volta Redonda uma cidade intermediária entre os dois grandes centros industriais do Brasil que era Rio de Janeiro e São Paulo com a CSN o Vargas iniciara a siderurgia em larga escala no Brasil aliás a localização de Volta Redonda é extremamente estratégica no sul fluminense numa região até então que não tinha nada só tinha mato mato e bicho até então ali o Vargas inicia a construção de uma cidade uma cidade razoável uma cidade boa para se viver já foi melhor no auge da siderurgia Volta Redonda tinha uma qualidade de vida melhor decaiu bastante depois da privatização mas ainda assim uma cidade razoável tem uma classe média ali tudo mais e que não existiria sem ação do Estado que servia ou seja junto com o projeto de abastecimento dos dois principais centros industriais também veio uma concepção um projeto de integração territorial de ocupação do interior do Brasil para a população não se concentrar muito nas metrópoles e também ficar no interior e ser atraída para o interior por meio da industrialização do interior a qual a Volta Redonda é um grande exemplo então a genialidade do Getúlio e pertinho de Volta Redonda o Getúlio criou o Parque Nacional de Itatiaia ou seja o Getúlio queria o desenvolvimento industrial a urbanização mas também combinando com a preservação ambiental uma coisa não se uma coisa não se chocava com a outra na concepção do Getúlio o Getúlio pensou o Brasil em termos integrais em termos de totalidade não pensou ou isso ou aquilo ele pensou por que não as duas coisas por que não desenvolvimento do interior desenvolvimento das capitais e preservação ambiental tudo isso vinha junto então Getúlio foi um gênio por isso que eu estou recuperando ele aqui por isso que eu estou mostrando a generidade dele isso não é por curiosidade histórica é justamente para a gente ver as grandes ideias que construíram o Brasil e que tem que balizar a nossa visão de país para a gente sair dessa pindaíba que a gente está então estou falando do Getúlio aqui só para passar o tempo mas para falar o que a gente tem que fazer porque é esse o caminho o caminho é esse não tem outro e a gente tem que mergulhar no nosso passado para encontrar nossas respostas e olha quanta coisa legal a gente já fez por que a gente não pode fazer de novo nas condições do século XXI com as oportunidades que a gente tem tem tanta coisa tem tanta oportunidade por que a gente não aproveita por tacanice ideológica porque a gente botou uma viseira ideológica na cara vamos tirar a viseira vamos tirar a máscara e vamos ver o mundo de frente vamos ver o nosso país vamos ver o que já foi construído de bom aqui para a gente continuar construindo para a gente avançar não para a gente voltar ao Getúlio mas para voltar ao Getúlio e fazer ainda melhor do que ele porque a história é assim os grandes líderes são assim os grandes líderes eles não concluem a história porque a história nunca se conclui eles abrem os caminhos pelos quais as pessoas podem continuar avançando mas a gente tem que continuar nesse caminho se a gente se a gente volta atrás e sai a gente se perde então a gente tem que reencontrar esse caminho para seguir avançando então vou voltando a explicação propriamente dito é o 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 Getúlio fazer aço aqui dentro do Brasil porque o arço era matéria-prima fundamental para a produção de várias coisas para a produção de máquinas para a produção de equipamentos para a produção de automóveis para a mecanização agrícola ou seja para aumentar a produtividade da agricultura tinha que produzir aço também para fabricar carros de passeio que era um produto que estava em alta na época e ainda hoje e o Getúlio também tinha a ideia de construir a indústria automobilística brasileira por isso junto com a junto com a Vale do Rio Doce junto com a CSN ele também construiu a Fábrica Nacional de Motores também conhecida popularmente conhecida como FENEME que produzia tratores e máquinas agrícolas e também tinha projetos de fabricar carros de passeio projetos esses que foram interrompidos após a morte do Getúlio em 54 teve aquele carro ali que foi produzido o JK mas aquele carro JK não conta porque aquele carro nem tinha que ter acontecido porque era um carro de luxo com pouquíssima saída em que a FENEME teve um custo estúpido para produzir aquela diamanta e não vendia porque era um carro de luxo era caríssimo a ideia do Getúlio era que a FENEME produzisse carros populares para a gente formar uma Volkswagen brasileira para a gente formar uma Ford brasileira para a gente formar uma Hyundai uma Toyota brasileira a ideia do Getúlio era essa aí o JK estragou tudo para que? para agradar as montadoras estrangeiras então enquanto a Volkswagen fazia o Fusca aqui no Brasil a FENEME fazia aquela diamanta do JK que não servia para nada ninguém queria comprar aquilo caríssimo horrível e encalhou encalhou tudo deu prejuízo para a FENEME quebrou a FENEME prejudicou a capacidade de investimento da FENEME afundou a FENEME entrou a coisa que quebrou um carro de luxo pelo amor de Deus ou seja isso é projeto de entrega do país não era o projeto do Getúlio o projeto do Getúlio era a FENEME construir carro popular para vender para o povo para o povo ter o seu carro assim como a Alemanha tem a Volkswagen a França tem a Renault Estados Unidos tem a Ford a Suécia tem a Volvo para a Doutoria a FENEME estatal o Estado iniciando isso e o JK ao invés de continuar com isso interrompeu a troco de que? a troco de agradar as montadoras estrangeiras mas enfim o que que o Vargas também criou em termos de indústrias e VAS a criação da Petrobras e a criação da Petrobras foi antes da descoberta do petróleo porque o Getúlio assessorado pelo grande patriota e nacionalista o general Horta Barbosa que esteve à frente do Conselho Nacional do Petróleo na década de 30 sabia que o cerne da indústria do petróleo não é a exploração é o refino refino e distribuição mas o refino que é a indústria de transformação propriamente dito então o refino que é o centro da indústria de petróleo porque a indústria de transformação agrega agrega na industrialização para produzir combustíveis e outros derivados como fertilizantes parafins e por aí vai o Vargas queria o projeto do Getúlio era que o Brasil tivesse uma indústria de petróleo antes de haver produção de petróleo propriamente dito para que o país fosse soberano em combustíveis e derivados porque sem combustível você não tem industrialização como é que o Brasil ia querer fazer carro se não tivesse combustível mas para fazer combustível tinha que fazer aqui dentro com tecnologia com gente nossa não podia ficar importando um país que fica importando combustível é um país que está subordinado a oferta de combustível do outro país e se outro país resolve não vender mais combustível para o Brasil como é que fica aí acaba a nossa indústria o Getúlio queria impedir isso para que a gente tivesse o nosso combustível e para isso ele criou a Petrobras antes mesmo de haver uma produção de petróleo significativa no país e para que com a construção das refinarias pela Petrobras se criasse toda uma cadeia produtiva que acelerasse a industrialização e para que houvesse aqui os recursos básicos para que a Petrobras adquirisse os recursos básicos para poder descobrir e explorar petróleo no território brasileiro como depois viria a ocorrer mas que não teria ocorrido se o Vargas não tivesse criado a Petrobras antes pois foi quem é pois foi ela quem descobriu o petróleo aqui nas companhias estrangeiras pelo contrário as companhias estrangeiras alegavam não haver petróleo no nosso país então só foi descoberto o petróleo no Brasil porque a Petrobras descobriu a Petrobras com tecnologia brasileira descobriu grandes campos de petróleo no Brasil e para ter descoberto isso precisou enveredar pelo caminho do refino para ganhar recursos para desenvolver uma tecnologia desenvolver uma musculatura própria capaz de descobrir petróleo aqui dentro para não ficar importando petróleo então o Brasil ao longo das décadas seguintes deixou de ser mero importador de petróleo para produzir o seu próprio petróleo e infelizmente estamos nos tornando cada vez mais exportadores de petróleo porque a orientação entreguista do governo Bolsonaro e do Castelo Branco na Petrobras é que o Brasil exporta o recurso natural para importar o produto industrializado ou seja que o Brasil perca a sua soberania perca a sua densidade produtiva perca o seu desenvolvimento e financia o desenvolvimento dos outros como o Castelo Branco falou o Brasil tem vocação de exportar recurso natural e a China tem vocação industrial desde quando a China tem mais vocação industrial que o Brasil o Brasil começou a se industrializar antes que a China inclusive então é uma pilantrada é uma picaretada porque o cara quer destruir a indústria do Brasil porque o cara está a serviço de outros países mas ele não atende os interesses do Brasil ele é um traidor da pátria então ele vai no sentido contrário ao do Getúlio absolutamente contrário e o Getúlio ele tinha uma preocupação de fazer com que essa industrialização servisse a todas as regiões como eu já tinha falado por isso que no segundo governo dele ele montou a assessoria econômica que era composta principalmente por nordestinos para que o planejamento governamental tivesse uma visão mais integrada do Brasil visando combater as desigualdades regionais industrializando e valorizando o trabalho em todo o país a assessoria econômica era o principal órgão de consulta do presidente para a formulação de projetos de planejamento econômico a serviço do desenvolvimento da industrialização e contratou principalmente nordestinos para que houvesse uma visão mais integrada de Brasil também teve o plano de valorização da Amazônia com projetos de industrialização e criação de infraestruturas na região aliás essa questão da Amazônia provável é atualíssima porque ele dizia abertamente que a Amazônia deveria ser brasileira integrada ao país por meio do desenvolvimento econômico e social ou seja o Getúlio estava completamente na contramão desse ambientalismo colonial e maltusiano que a gente tem hoje que está encarnado principalmente na figura da Greta Thunberg acho que também está no Algor está na WWF enfim o Getúlio é contrário a tudo isso enfim a mineração o ácido o petróleo não serviriam apenas para as cidades e a indústria mas também para o campo para modernizá-lo para industrializá-lo para supri-lo de implementos como tratores e fertilizantes e assim aumentar a oferta de alimentos para as pessoas em todo o país embora o Getúlio não tenha levado as leis trabalhistas para o meio rural em um primeiro momento porque o objetivo dele era consolidá-las primeiro nas cidades onde era crescente o peso demográfico devido à industrialização e portanto era mais importante era prioritário mas o Vargas sempre visou estender ao campo os direitos trabalhistas mas por uma questão de correlação de forças ele tinha que ele tinha que adequar o timing das mudanças para não prejudicar para não prejudicar o processo devido à oposição oligárquica que enfrentou mas ele nunca deixou de lado esse objetivo tanto é que em 1941 em pleno Estado Novo o Getúlio estendeu pela primeira vez os direitos trabalhistas aos trabalhadores do campo quando ele sancionou o estatuto do trabalhador da cana que foi redigido pelo grande nacionalista Barbosa Lima Sobrinho que era presidente do Instituto da Cana e do Açúcar pernambucano e foi esse o estatuto do trabalhador da cana levou as leis trabalhistas para os trabalhadores dos canaviais então em resumo eu falei muito falei muito nesse vídeo passei passei de uma hora peço a paciência de todos mas acho que foi um vídeo bom pelo menos eu gostei de fazer o vídeo espero que vocês gostem de assistir também mas para concluir o Getúlio criou as bases para a elevação e a nacionalização do trabalho dos brasileiros para que o trabalho dos brasileiros servisse para dentro do Brasil e não para fora e dessa forma para que esse trabalho para que o trabalho dos brasileiros se convertesse em indústria para a gente e assim conduzisse ao desenvolvimento do Brasil dentro de uma visão de construção do Brasil soberano independente de um Brasil que não abaixa a cabeça para ninguém de um Brasil que encontra no seu seio no seu âmago tudo aquilo que ele precisa para se aperfeiçoar para se alimentar enfim para existir como nação altiva como nação soberana para existir como um Brasil independente que é o objetivo de todos nós muito obrigado a todos a todos nós e a todos nós Obrigado.